E a gente volta a dar uma linha imóveis, que é essa coisa gostosa, essa possibilidade que o Wagner dá de você poder trocar o seu sofá, de você poder ter sua sala de jantar, de você poder trocar tudo mesmo que você tenha um salário baixinho, mesmo que você esteja duro, mesmo que você não tenha aquela reserva toda pra ter aquela sala. Gente, dá pra ter, Wagner. E se a pessoa quer uma sala mais sofisticada, também tem as opções. Também tem. Dá uma olhadinha naquele conjunto, naquele canto ali, por exemplo. É o máximo, gente. Tem pra todos os gostos. Tá acontecendo a ponta de estoque, uma revolução só aqui na loja da Juscelino Kubitschek e que tem que aproveitar. Obviamente, quem chegar antes vai levar o melhor. Então, olha o preço. Aquela sala de jantar ali são sete peças, mesa, quatro cadeiras. Quatro cadeiras, o buffet e a moldura. Sai 12 parcelas de R$48,00. R$48,00 e madeira de leite, tá? Brincadeira, né? R$48,00 por mês você tem. Você vai levar uma sala de jantar. Lá na frente, eu queria que o Carioca fosse até lá, mas que eu tenho dois conjuntos, três e dois lugares, pra te mostrar que estão realmente com preço, assim, absurdo. Gente, não é um sofá, não. É um três e um dois lugares. Este florido, ou este aqui, é um exemplo pra você. Doze de... Doze de R$39,00 e são peças únicas, né? Então, quer dizer, fica rápido que você chega já lá. Tem muitas outras opções aí. E tem essas opções de tecido também, que estão aqui nevando, que além de operador de VT, ele é monstruário de tecido. Olha, que bonitinho! Não é, gente? Ficou lindo, Will. Então, vem comprar na fábrica, a condição é absurda, né? É absurdo e muda, não é isso? É absurdo e muda. É porque é na fábrica. Você tem que vir na fábrica, e aí você consegue, na ponta do estoque aqui da Marinho, somente na Juscelino Kubitschek, R$1577, telefone 820-2621. Quem chegar antes vai levar o que tiver. Então, assim, não deixa pra depois, porque se chegar vai ter pouca coisa. Olha, isso aqui não dá pra perder. Eu vou voltar, hein? Você me aguarda.